No Vale do Aço, um homem de 46 anos, um morador de João Molevade, ele foi preso por tráfico de drogas em Santana do Paraíso. Mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos no local. A Gisele Ferreira vai contar como é que foi a dinâmica desse caso pra gente, Gisele, por favor. Nico, os policiais militares patrulhavam a estrada de acesso ao bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, quando viram dois homens em atitude suspeita. Um deles estava em um veículo e um outro em uma moto. Quando eles perceberam que seriam abordados, tentaram fugir. O que estava no carro conseguiu escapar do cerco policial, mas o que estava na moto acabou sendo abordado pelos policiais. Com ele, a polícia encontrou certa quantia de maconha, uma porção pequena que estava dentro de uma sacola. E ele disse à polícia que sempre vem em Patinga para buscar entorpecentes para levar para João Molevade. E em trabalho conjunto com os policiais de João Molevade, a polícia conseguiu localizar na casa dele 11 barras em tabletes de tamanhos diferentes de maconha e mais de 3 mil reais em dinheiro. Nico, este homem foi preso em flagrante e pode responder pelo crime de tráfico de drogas. Já o outro ainda não foi preso pela polícia. Volto com você. É, tá de uma região, ah, que molevade, vamos lá em Santana do Paraíso, porque lá... Não, não adianta, a polícia está em todo lugar. É, como é que pode, né? A pessoa envolve com essas treinadas erradas. Eu não tenho explicação, vai entender. Não, não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta.